Valeu amigos do meu canal Marcos Quirino, eu tô aqui em Guaramirim, no bairro Rio Branco, conhecendo aqui o interior de Santa Catarina, aqui é a cancha de bocha e aqui é o sítio de lazer, o sítio da alegria, um lugar para esquecer dos problemas e aproveitar um pouco a vida. Olha, aqui é o sítio do nosso amigo Guaramirim, começou a chover agora, aqui tinha um lagarto gigante né, e ele correu, vamos ver aqui ó, esse é o interior de Santa Catarina, a minha saga pelo interior, aqui ó, a chuva começou, agora nós vamos ficar aqui até amanhã, aqui tem muito peixe, e o meu amigo ali já tá pescando ó, Silvio, aqui é um recanto no alto de um morro, lugares bonitos, muito bonito mesmo, muito bonito. Tem muito peixe nessa lagoa, eu tô vendo ali ó, aqui, 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 aqui o barulho ó, aqui ó, aqui o barulho, aqui, olha, eu não entendo de pescaria, mas quem entende vai dizer que isso aqui é peixe, e é mesmo, olha só, olha o barulho. Aqui ó, aqui ó, aqui, meu Deus, é carregada de peixe, não precisa ser pescador pra pescar, é só jogar linha, meu amigo foi ali agora, eu quero ver se ele já pegou uma, só que a gente acabou de chegar, e a chuva também, e a previsão pra amanhã é chuva. Então, vamos correr, que a chuva tá apertando. Jaraguá, não, aqui é Guaramirim. Pois é, eu tô aqui em Jaraguá. Olha que lugar bonito, que visual, uma cadeira em cima da pedra. Uma cadeira em cima da pedra. Pois então, amigos, estamos aqui em Guaramirim, apreciando a natureza aqui ó, o sítio. Sítio, não tem coisa mais linda que esse sítio, né, Silvio? Já pegou quanto, Silvio? Nada. Nada, até agora nada. Ele já gastou aquela, aquilo que ele tinha aqui? Agora ele vai pra garração pra você filmar o peixe. Tá, aqui ele trouxe um negócio aqui ó, nem com isso aí ele trouxe, frango. Nem com isso. Aqui é um lugar assim, olha, é um paraíso. Fantástico. Ali lembra uma ponte de Veneza, não lembra, Silvio, aquela ponte lá? Não é, Silvio, Veneza. Não é? Esse lago aqui é muito piscoso, ele pisca muito. É? Vamos ver se ele vem. Vamos ver. Tá, mas joga o anzol primeiro. Não, só pra... Ah, só pra filmar? Não, claro.